Fala meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Denis do Uber, beleza? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo boas corridas e bom trabalho. Mas infelizmente, não sei se vocês já perceberam esse tipo de coisa, mas a Uber tinha enviado um e-mail informando que algumas áreas iriam ter aumento, mas aumento de 2, 3 centavinhos. Não sei se todos receberam, mas acredito que todos devam ter recebido esse tipo de e-mail. Mas se vocês pararem para analisar corretamente cada viagem que vocês fazem pela UberX, vocês vão ver que a Uber não aumentou nada. E sim, diminuiu cada vez mais as tarifas para nós, motoristas de aplicativo. Os valores para os passageiros praticamente não mudou muito, praticamente. E outra coisa que a dona Uber não diminuiu foi a taxa delas em cima da gente. A Uber continua ganhando o dela, na moral, belezinha, tranquilinha. Só que nós, motoristas, estamos cada vez com o valor pequenininho, como já dizia lá o professor da escolinha. Lá o professor... é isso aí mesmo, deixa o comentário que eu esqueci o nome. Mas, e aí, como é que a gente fica? Você não analisou? Preste atenção. Eu, tá? Eu, da onde eu moro, para o Shopping Bangu, eu pagava no UberX 10 reais o valor. Só que hoje, se eu pego e chamo um UberX, que eu também não sou canalha para chamar o Uber Promo, né? Se eu luto contra o Uber Promo, eu não vou querer chamar um colega para fazer esse tipo de corrida. A não ser que eu quero... Eu até quero fazer isso aí, chamar uma vez para entrevistar esse camarada que faz o Uber Promo para saber o motivo que ele faz. Mas isso aí é mais para frente. Mas eu chamei o UberX, sabe quanto deu? Sete reais. Melhor dizendo, seis reais e noventa centavos. Eu arredondei para cima, mas a Uber não arredonda nada para cima. Só arredonda para baixo. Então, quer dizer, a Uber, ela tem diminuído cada vez mais os ganhos dos motoristas. Mas os ganhos dela continuam mesmo. Ou, às vezes, até aumentando. Então, nós devemos analisar e ver que a Uber está começando a querer colocar o valor do UberX igualado com o Uber Promo. E depois, sabe o que ela vai fazer? Ah, de tanto que os motoristas pediram, a gente tirou o Promo. Mas o UberX ficou com o valor do Uber Promo. A gente tem que parar para analisar que não é só tirar o Uber Promo, e sim aumentar o valor das tarifas. Tarifa do quilômetro, tarifa mínima. Isso tudo é o que ela tem que aumentar. Mas não é aumentar três centavinhos. Porque isso aí não faz diferença. Tem que aumentar o valor da tarifa mínima. No mínimo, no mínimo, dez reais. Mas para que a gente queira? Para dez, a gente tem que pedir para vinte. Para ela, não, vinte não dá, dá para dez. Aí, pô, show de bola, a gente conseguiu. E o valor da quilometragem? No mínimo, no mínimo, dois reais. Mas a gente tem que pedir três, ou dois e cinquenta, para ela colocar dois. Mas para que isso aconteça, vocês, motoristas de aplicativo, a gente precisa muito que vocês façam o cadastro que está aqui na descrição. É o primeiro link da descrição do vídeo. Vocês têm que clicar e fazer o cadastro. Eu estou sentindo falta do pessoal de Bahia, da Bahia, pessoal de Salvador, pessoal de Pernambuco. Não estou vendo ninguém. Não vi ninguém no cadastro. Cadê vocês? Pessoal de Minas? Cadê Mineiro? Cadê vocês? Pô, paulista. Tem pouquinho gente. Acho que só cinco paulistas que fez esse cadastro. Cadê vocês? Cadê o pessoal de Santa Catarina? Poucas pessoas estão fazendo. O que mais tem é o pessoal do Rio. Tudo bem, meu canal é aqui do Rio de Janeiro. Eu até concordo também. Mas muitas pessoas de outros estados também assistem. Então, gente, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também venham fazer o cadastro para que nós tivemos com o cadastro na mão de todo mundo. Lá com as porcentagens. Pessoal aí de outros estados quiserem, eu envio também, tá? Eu envio as porcentagens aí de cada estado para as pessoas quando forem lutar ou na Câmara dos Vereadores, nos prefeitos e tudo mais, eu passo os dados. A pessoa vai lá e luta e esfrega na cara deles. Beleza? Conto com todos vocês. Então, galera, ó, analisem aí. Porque a Uber, ela tem tirado dos nossos ganhos, mas o dela, ela não tira. E além disso, todas as promoções que passam para passageiro, somos nós que pagam. Fica atento aí. Fora a Uber Promo, fora 99 Poupa. Mas, temos que aumentar essas tarifas porque está difícil. Um abraço. Deus abençoe.